Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira 19 de setembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Mistério num comício de Donald Trump em Tucson. Já falo sobre isso. Antes preciso agradecer imensamente aos queridos amigos que vendo meu vídeo de ontem, da segunda edição, o vídeo da tarde, se comoveram com a situação aqui precária do meu microfone e mandaram colaborações impressionantes, impressionantes em termos de generosidade e bondade, a ponto de que eu ontem mesmo consegui comprar este belíssimo microfone da marca Shure. É, esse tem pedigree, microfone de qualidade. Vocês me deram essa oportunidade. Eu juntei um pouquinho mais do que eu tinha, mas pouca coisa e consegui comprar. Vejam, eu estou aqui na página da Amazon, nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos o microfone está em torno aí de 179 dólares, o que não chega a mil reais. Mas como tive que comprá-lo pelo Brasil, paguei mil e oitocentos reais. Enfim, seja como for, logo mais teremos então um microfone de qualidade graças ao carinho impressionante dos queridos amigos. E quero agradecer também, especialmente ao Jober Migle. Eu acho que é assim, não deve ser assim que pronuncia, mas deve estar próximo disso. O Jober Migle Correa, que mandou um super incentivo também, provavelmente lá do Reino Unido, ontem. Mas foi via YouTube, então eu não pude usar para adquirir o microfone, mas agradeço imensamente de coração a bondade do Jober Migle Correa. O microfone deve chegar lá pelo dia 22, 23 desse mês. Então teremos aí um som espetacular, eu espero finalmente ter um som decente para os queridos amigos. Muito bem, vamos à notícia impactante que ninguém deu. É uma notícia bombástica que foi escondida pela grande mídia. É, pois é, não deveria, porque ela é realmente preocupante. Existe hoje uma onda de amor nos Estados Unidos, um amor tão grande que levou o ex-presidente Donald Trump a dois atentados. Mas reparem bem nesta foto, prestem atenção nesta foto. Donald Trump aparece aqui em um comício em Tucson no dia 12 deste mês, há uma semana atrás. E essas pessoas que ele cumprimenta estavam atrás dele no palco, no comício em Tucson. Agora preste atenção no que foi divulgado naqueles dias, logo depois do comício, e ficou apenas restrito ao público de Tucson mesmo. Não houve repercussão nenhuma na mídia internacional. A jornalista do Arizona Globe, Christy Kelly, relatou um acontecimento preocupante após o comício do ex-presidente Donald Trump em Tucson, Arizona, na última quinta-feira. Kelly observou que cerca de 20 pessoas, 20 pessoas, foram afetadas por estranhos sintomas. E essas pessoas todas estavam sentadas no lado esquerdo do palco, atrás de Donald Trump. Abre aspas. Muitos apoiadores sentados atrás de Trump no palco foram para o pronto-socorro, após o comício, com visão turva e queimadura nos olhos. Falei com vários que ainda não se recuperaram totalmente. Cerca de 20 pessoas foram afetadas, escreveu Kelly na sua conta no X, diz aqui o Gateway Pandit. Essa é a matéria do Gateway Pandit, mas ela foi publicada no Tucson, no Arizona Globe, de Tucson, originalmente. Diz a matéria do Gateway Pandit que as causas, os sintomas, permanecem desconhecidas. E uma investigação ativa está em curso. Os apoiadores do grupo Latinos, por Trump ou com Trump, estavam entre os mais severamente afetados, incluindo o pastor Eli Moreno e sua esposa Francesca. O pastor Moreno descreveu um leve desconforto, mas os sintomas de sua esposa eram muito piores. A visão dela ficou turva, seu rosto enxou e tivemos que correr para o Walgreens mais próximo para pedir ajuda, disse o pastor Moreno a Kelly. Desculpem a nossa falha, minha voz está falhando muito ultimamente. Isso não é problema do microfone, certamente. Os sintomas da senhora Moreno persistiram por vários dias e, apesar do tratamento no pronto-socorro, ela foi encaminhada a um oftalmologista para cuidados adicionais. Outra participante, Mayra Rodrigues, uma denunciante do Planet Parenwood, compartilhou uma experiência semelhante, explicando que apenas 30 minutos depois de deixar o comício, ela não conseguia abrir os olhos devido à sensação de queimadura extrema. Ela disse, Quando cheguei ao hospital, me comunicaram que eu tinha uma queimadura química. Dias depois, ainda estou lidando com visão turva e sensibilidade à luz. Já em uma entrevista ao News for Tucson, Rodrigues, a senhora Rodrigues, escreveu sua visita ao pronto-socorro onde a equipe médica perguntou-lhe se ela havia sido borrifada com algo, com algum produto, com base em seus sintomas incomuns. Ela disse, A equipe do pronto-socorro me comunicou, me perguntou, através de uma enfermeira da triagem e até de uma assistente médica, se eu tinha certeza de que não tinha sido borrifada com alguma coisa. Seus sintomas, disse uma enfermeira, pareciam indicar que ela tinha sido borrifada com algum produto. Não consigo ver nada quando tento abrir os olhos, disse a senhora Rodrigues. Vejo uma luz brilhante, dói, dói muito os olhos. Tenho esse ponto frio, perdão, tenho esse pano frio que coloco e tiro constantemente sobre os olhos. É horrível, acrescentou ela. O News for Tucson disse o seguinte, Ela, a senhora Rodrigues, disse que médicos não conseguiram identificar exatamente o que causou os seus ferimentos. A sua visão começou a melhorar desde terça-feira. Então, sua cegueira não parece permanente. O reículo de mídia acrescentou que seus pensamentos iniciais, que eram alergias, pareceram ir por água abaixo quando ela começou a ouvir de várias outras pessoas que estavam sentadas perto dela no evento, relatando que também sofreram ferimentos nos olhos e tinham os mesmos sintomas. O News for Tucson falou também com um irmão e uma irmã que preferiram permanecer anônimos depois de apresentarem sintomas alarmantes enquanto estavam sentados perto de Mayra. Foi piorando cada vez mais. Meus olhos estavam lacrimejando muito. Meu nariz começou a escorrer. Então, senti meu rosto ficar muito vermelho e meu pescoço parecia pegar fogo. O irmão, o irmão dela, disse eu estava focado nos meus olhos. Meus olhos estavam vermelhos como um inferno. Sabe, é insuportável. Eu não conseguia lidar com isso. Outra pessoa, a Daniele Alvarez, assessora sênior de campanha de Trump, reconheceu a situação e garantiu que a campanha está investigando o problema. A campanha de Trump vem coletando informações. Continuamos comprometidos com inúmeros patriotas que comparecem aos nossos comícios de alta energia e alto impacto por todo o país. Pois é, é uma situação realmente complicada porque trata-se aí de um candidato que já foi, já teve a sua vida em risco por duas vezes nessa campanha. Sem falar de uma extrema onda de amor por todo o país, claro, incentivada ou fomentada por bambas, atores políticos de renome nos Estados Unidos, como Hillary Clinton, por exemplo, que disse na semana passada que Trump é um perigo para a humanidade. Mas vejam só, Esta onda de amor é refletida em números. Mike Snyder hoje mostra esses números. Ele diz o seguinte, uma pesquisa nacional do veterano pesquisador Scott Rasmussen, do Rasmussen Reporter, disse ou perguntou aos americanos sobre a segunda tentativa de assassinato de Donald Trump no domingo. A pesquisa incluía as seguintes perguntas, ou a seguinte pergunta, uma pesquisa bem pontual. A pergunta era, embora seja sempre difícil desejar o mal a outro ser humano, os Estados Unidos estariam melhor se Donald Trump tivesse sido morto no fim de semana passado? Vejam só o resultado da pesquisa. 17% responderam que sim, que os Estados Unidos estariam melhor se Donald Trump tivesse sido abatido. 69% disse que não e 14% não tinha certeza. Bem, não tinha certeza. Isso é talvez mais complicado ainda do que afirmar que sim, os Estados Unidos estariam melhor se Donald Trump tivesse batido com a caçuleta. 14% não sabe dizer. Bem, enfim. Aí vem o comentário de Mike Snyder. Há aproximadamente 333 milhões de pessoas vivendo nos Estados Unidos hoje. 17% de 333 milhões é 56,6 milhões. Então, há aproximadamente 56,6 milhões de americanos que gostariam que Trump tivesse sido morto no último fim de semana. Pense nesse número por um momento, diz Snyder. Isso é uma loucura. É claro que a maioria das pessoas que gostariam que Trump tivesse sido morto são democratas. De acordo com a mesma pesquisa, impressionantes 28% de todos os democratas acreditam que a América estaria melhor se Trump tivesse sido morto. E outros 24% não têm certeza. Vejam como são os números. Isso, diz Snyder, só mostra o quanto essa nação está perdida. Se ele vencer a eleição, como governará o país? Essa é a questão. Na quarta-feira, houve relatos de que um dispositivo explosivo foi encontrado em um veículo perto de um local onde Trump realizava um comício. Ou seja, poderia ser aí uma terceira tentativa de assassinato em poucos dias, podemos dizer aqui em poucas horas. A polícia teria descoberto um dispositivo explosivo em um carro perto do local do comício do presidente Trump em Uniondale, Nova York, na noite de... Quando foi? Quarta-feira, um dia antes do comício de Trump em Tucson. É, um explosivo num carro que poderia, então, causar muitos danos não só ao presidente, mas também aos seus apoiadores. Isso tudo realmente faz pensar que a América está caminhando, sim, para uma profunda divisão. porque, como lembrou aí Mike Snyder, uma coisa é a campanha, outra é vencer e outra ainda é governar. A oposição, nesse caso, não seria uma oposição que aceitaria com, digamos assim, passividade a alternância de poder. Já não é mais o caso de acreditar que os adversários políticos são apenas adversários políticos lá nos Estados Unidos. Parece, ao que tudo indica, estão virando inimigos mortais. Bem, mistério em Tucson, portanto, pode, esse mistério em Tucson, portanto, pode ser aí uma onda de amor que está também escalando, não é? Está atingindo outros níveis de amorosidade. Rezemos pela América. Tem mais uma noticiazinha de Tucson. O Arizona Cardinals pediu desculpas a uma mulher que foi informada que teria que tirar um boné com a inscrição MAGA Make America Great Again para entrar no State Farm Stadium durante um jogo do time da cidade contra o Los Angeles Rams no domingo. O segurança chegou para a mulher e disse, senhora, precisa tirar esse boné. Não permitimos no estádio nenhuma propaganda política. Não havia essa determinação. O Arizona Cardinals pediu para, pede para que não se leve faixas, bandeiras, etc. e tal, com asses e tudo mais, mas não impõe esse tipo de restrição. Isso foi feito por vontade própria do segurança. A senhora sentiu-se intimidada, quis reagir, mas aí pensou o seguinte, o seu marido é viciado no Arizona Cardinals e comprou ingressos para toda a temporada. Aí ela pensou o seguinte, bem, se eu arrumar aqui uma treta muito grande, posso perder esses ingressos e aí, bem, aí a coisa complicará para o meu lado em casa. Então ela deixou para lá, mas é isso aí, intimidação a céu aberto dentro do estádio do Arizona Cardinals. Pois é. Muito bem, por falar em o mistério de Tucson, quando eu estava investigando lá os preços dos microfones na Amazon americana, me deparei com essa curiosa oferta. Vejam só. Máscara de gás e sobrevivência nuclear e química. Respirador com filtro de carvão ativado de 40 milímetros. Máscara respiratória reutilizável de rosto inteiro para produtos químicos, gases, poeira, vapores orgânicos, fumaça, spray, soldado e pintura. Olha só, é uma bela máscara, deve estar bombando lá as vendas dessa máscara. Ela custa a bagatela lá nos Estados Unidos de 32 dólares e 99 centavos. 33 doletas, não é? Máscara de gás e sobrevivência nuclear e química. Vejam só, ontem então, uma segunda rodada de explosões lá no Líbano. Após, hoje diz o Axios o seguinte, após as explosões da quarta-feira o ministro de defesa israelense Yohav Galant disse em uma visita a uma base aérea israelense que o centro de gravidade está se movendo de Gaza para o norte por meio de desvios de recursos e forças. Estamos abrindo uma nova fase na guerra, disse ele. Então, isso indica que sim, pode haver um confronto pesado entre Israel agora com o Hezbollah no Líbano. Raul Turner fez eco a essa informação da Axios, disse que o gabinete de segurança israelense deu ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ao ministro de defesa Yohav Galant luz verde para entrar em conflito com o Hezbollah, mesmo que isso leve a uma guerra total. E como Raul Turner é bem ligado à Rússia, ele também disse como a coisa ecoou lá na Rússia. O ataque aos dispositivos de comunicação no Líbano é um ato abrangente de guerra e visa provocar uma grande guerra na região, disse o Ministério de Relações Exteriores da Rússia. Tenho mais alguma informação aqui a respeito desse possível novo confronto. grandes comboios militares israelenses, disse Turner mais tarde, movem-se agora em direção à fronteira com o Líbano. Mais de uma dúzia de feridos no ataque de hoje com o Pager são supostamente legisladores do Partido Libanês, especificamente membros do Partido Hezbollah. A Força Aérea Israelense está atualmente bombardeando células do Hezbollah em todo o sul do Líbano. rádios do exército israelense dizem que as explosões no Líbano envolveram celulares, baterias de lítio, dispositivos de identificação biométrica e outros dispositivos sem fios como os tais hot dogs. Bem, havia um mistério em relação aos Pagers. Onde, de fato, eles foram fabricados? Muita gente aqui no canal escreveu Professor, você se enganou, eles foram fabricados em Taiwan. Não, não é nada disso. Taiwan fez, sim, faz, como faz, aliás, para todo mundo, inúmeras peças para aparelhos eletroeletrônicos, por assim dizer. Mas, esses aparelhos, esses Pagers, não foram montados em Taiwan. Taiwan forneceu algumas peças, qualquer país pode montá-los. Então, havia essa dúvida, se eles tinham sido montados no Irã, pegando peças daqui, peças dali e tal, e faz uma linha de montagem. Ou, na Síria. Bem, agora, hoje, o Times of Israel diz que não foi nem na Síria, nem no Irã, a montagem desses Pagers. E sim, na Hungria. Essa é a notícia de hoje. Segundo, o Times of Israel, a Hungria é que montou os tais Pagers. Então, especula-se que agentes do Mossad, infiltrados nessas linhas de montagem na Hungria, teriam colocado peças adicionais que permitiram as explosões dos tais Pagers. Muito bem, uma última notícia aqui, não menos preocupante do que todas as outras. Duas aeronaves B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos concluíram uma missão de treinamento transatlântico duplo de 11 a 12 de setembro de 2024, demonstrando capacidade militar dos Estados Unidos de se integrar aos aliados da OTAN e fornecer capacidades de ataque global, isso de acordo com o comunicado da Força Aérea Americana na Europa. Bem, o que aconteceu? Esses dois B-52 que, via de regra, estão carregados de bombas atômicas, voaram dos Estados Unidos para a Polônia, saíram de uma base militar na Dakota do Norte, cruzaram o Atlântico duas vezes, ida e volta, foram à Polônia e voltaram. Os bombardeios participaram de um exército liderado pela OTAN na Polônia, perdão, um exercício, não é? liderado pela OTAN na Polônia. Esse exercício reuniu mais de duas dúzias de aeronaves de várias nações aliadas para melhorar o comando e o controle em ambiente simulado de disputa. Talvez seja por isso que muitos poloneses, como, aliás, eu dei essa notícia, se não me engano, na segunda-feira, estão preocupadíssimos. Um parlamentar polonês chegou a dizer pedido, meio que aos gritos para que Blinken saísse, fosse embora, deixasse a Polônia. Nós não queremos as suas guerras. Parece que há muita intranquilidade na Polônia, porque uma coisa é como eu disse em um vídeo anterior, é aquela provocação quando as coisas ainda não estão bem definidas. outra é quando o jogo é para valer. A Polônia ufanava-se há poucos dias de que pode, sim, enfrentar a Rússia tranquilamente. Agora que o jogo realmente parece ter começado, muitos poloneses estão percebendo que pode ser, sim, muito trágico para o país entrar numa guerra, ser cabeça de ponte numa guerra da OTAN com a Rússia. e os poloneses sabem muito bem, sabem muito bem como é este perigo, principalmente em relação à Rússia. Bem, por enquanto é isso, eu tenho mais informações, mas o vídeo já está longo, então eu volto à tarde para mais notícias que eu coletei aqui importantes. Como disse no começo, muitíssimo obrigado pelo carinho dos queridos amigos que colaboraram ontem com Pixis para que eu pudesse comprar um novo microfone. Não é esse, não. Ele ainda vai chegar. Um microfone com pedigree da marca Shure. Aguardem até depois, se Deus quiser.